Muito bem, a gente já está de volta, agora um pouquinho mais calmo por aqui, mas eu tenho um presente para você que é a revista Fique Leve. Essa revista pode ser sua, sem custo nenhum, basta você ligar para a gente, tá? E o que você encontra aqui na revista Fique Leve? Há vários artigos falando sobre saúde física, porque o seu corpo é importante, como ele funciona, como você pode tratar bem dele, como você pode corrigir rotas erradas que você talvez tenha levado ao longo de uma vida. Também vai falar sobre saúde mental, como lidar com problemas difíceis, como a depressão, como a ansiedade, como vícios e também saúde espiritual. Por que o seu corpo realmente é um lugar em que Deus habita, ou deveria ser um lugar para Deus habitar? Será que ele está apropriado para receber o Espírito Santo? Bom, a revista Fique Leve pode te ajudar nessa caminhada. Então manda um WhatsApp aqui para a gente, 0 operadora 12 982444449. Você pode ligar para cá também, 0 operadora 12 21 27 3121 e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você também consegue fazer o pedido da sua Fique Leve. Combinado? Então estamos esperando a sua chamada aqui para receber a Fique Leve. Ó, hoje eu estou fazendo essa torta de liquidificador zero glúten e tem gente mandando já os vídeos aqui do hit do bloco anterior. Vamos ver, vamos ver, solta aí, enquanto eu estou me lavando a mão aqui. Olha aí, a Sandra Oliveira, lá de Fortaleza, o Tiago e a Maria Eduarda no hit, adorei, adorei. A Sônia mandou a Riele de Fortaleza aproveitando o Aulão Hit, lindeza. Olha, a Kátia Machado também mandou, olha, meu filho Miguel participou, fez a aula completa, Vida e Saúde, esse programa já faz parte de nossas vidas, ela diz aqui. E também a Elaine mandou, olha aí, estamos olhando. O Lucas Cotrim, de 7 anos, lá de São Paulo, fazendo a aulinha. E olha a Dália, olha aí, é o Poli e Sapato, como é que é? Poli e Sapato, muito bem, arrasou, Dália. Quero ver você também fazendo, nada de só colocar as crianças, não, as crianças já estão de parabéns aqui, segue o exemplo da criançada que você também vai ficar bem. Ó, para a nossa torta de liquidificador, você vai usar o seguinte para a massa, anota aí, ó. Uma xícara de grão de bico cru, tá demolhado, então ele tá soltando a pelinha porque ele ficou de molho por 12 horas. Uma xícara de arroz integral que também ficou de molho, mas tá cru, tá? Duas xícaras de água, meia colher de chá de açafrão, meia colher de chá de orégano, um dentinho de alho ralado ou triturado, uma colher de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de chimichurri ou tempero desidratado, também fermento, uma colher de chá e também vou usar um pouquinho de sal, uma colher de chá de sal, pega leve aí, tá? Já para o recheio eu tô usando cebola, alho, uma cebola, um dente de alho, cenoura picadinha, tá? Tô usando para cozida aqui, meia xícara de azeitona verde, uma xícara de palmito picado, um quarto de xícara de salsinha picadinha e também uma colher de sopa de óleo e sal. Na massa não vai óleo, tá? Só aqui no recheio. E eu vou começar fazendo o recheio porque aí ele tem tempo de dar uma esfriadinha. Então, olha, é refogar o alho e a cebola. Uma colher de sopa vai bem pouquinho óleo. Olha, essa receita é muito prática. Tudo que é receita de liquidificador é rápido de ser feita. Então, só enquanto o alho e a cebola refogam aqui, só para você saber, o grão de bico eu escolhi, lavei ele e deixei ele de molho a noite inteirinha. Tá? Então, ele tá firme ainda, ele tá duro, mas ele tá ao mesmo tempo assim, querendo ficar mais macio. Eu aperto e coloco a unha, ali entra a unha. O arroz integral é a mesma coisa. Lavei, escolhi, lavei e ó, se eu aperto assim ele até quebra, mas ele está cru. Deixei de molho também a noite toda, tá? Enquanto essa cebola e alho refogam, eu já vou preparar aqui a minha refratária que vai para o forno. Então, olha, vou untar com um pouquinho de óleo. Ó, não tem segredo. Deixa subir aquele cheirinho gostoso aqui. Já tem gente participando aí da nossa campanha Nouvembro Azul, apresentadores. Vamos ver quem é que já tá usando. Olha aí, o Eric, do Viagem Comigo, e o Peter, que lindo! Jesus, veio de longe. Olha o Flavinho Ferraz aí também. Um grande abraço para vocês três. Maravilhosos, isso mesmo. Incentivando, estimulando os nossos amigos a serem mais saudáveis, a buscarem ajuda médica, a se prevenirem, a fazerem atividade física. Isso tudo é prevenção do câncer de próstata, tá? Olha, coloquei cebola, coloquei a cenoura, coloquei a azeitona, agora vem o palmito. Um pouquinho de sal. Mexe delicadamente para não ficar todo um recheio feio, né? Coloquei um tequinho de sal, lembrando que já tem a azeitona, que o palmito também, ele é salgadinho. E vou finalizar com o nosso cheiro verde aqui. Eu amo salsinha, então vou usar tudo, tá? Pronto. Esse tá pronto. Aí é o seguinte. Agora a gente vai partir para a massa. E para a massa, eu vou até trazer o meu líquido para cá, porque eu vou colocar, olha, a água, ela vem aqui no fundo, o grão de bico. Percebe que eu estou colocando ele sem a água do demolho, ele está vindo sozinho, tá? Arroz integral. Presta atenção, porque como essa massa não leva farinha, a textura dela vai sair diferente. Vem um açafrão, excelente para temperar, antioxidante, o grão, o orégano, alho. Também vem aqui o amido de milho. E o chimichurri. Agora a gente vai deixar isso aqui batendo. Ainda vou adicionar o sal, mas ó. Deixa triturar bem. Um pouquinho de sal. Você vai perceber que os grãozinhos do grão de bico, ó, totalmente liquidificados. O arroz também, ó. Não fica nada, tá? Virou uma massa. Aí eu vou colocar o fermento químico, o fermento de bolo. E vou dar só uma batidinha assim, mas bem de leve, tá? Só isso. Aí, olha, eu venho aqui. Vou colocar na refratária. Não vou pôr tudo. Aí a gente vem com o recheio. Eu gosto muito de torta que leva, que deixa o recheio aparente. Eu vi que a Arlete deixou o dela escondidinho, mas eu acho que eu vou deixar o meu assim, tá? Até porque não posso encher muito essa forma para não esparramar no meu forno, tá? Olha que lindo. Isso vai para o forno agora. E vai ficar assando por mais ou menos 35 minutos. Você percebe que essa massa que está bem líquida aqui do liquidificador, ela ganha uma textura interessante. Cozinha, né? O arroz, o grão de bico, que já estavam pré-cozidos pelo demolho, agora terminam de cozinhar aqui no forno. E eu vou provar essa daqui, que já até está mais morninha. Consigo levar? Vou levar assim, olha, com tudo. Hum, e agora é hora de provar. Quero que você veja aqui, olha. Olha que linda. Bem douradinha e bem recheada também. E o cheiro está maravilhoso. Maravilhoso. Enquanto a Arlete assava isso aqui ali na nossa cozinha de apoio, eu fiquei babando nessa receita. Está maravilhoso esse cheiro, gente. Hum... Está maravilhoso. Olha que ideia legal para você cortar, fazer, cortar e congelar, para ter essa marmitinha todo dia, completa em proteína. No caso do grão de bico, da azeitona. O arroz integral. Tem gente perguntando aqui se dá para usar arroz integral cozido. Eu acho que dá, né, Arlete? Será que dá? Ela vai responder? Não vai dar? Eu acho. Ela vai postar no nosso Instagram se dá para usar com arroz integral cozido ou não. Mas o sabor ficou maravilhoso. Hum... E é aquele tipo de prato que você pode fazer uma saladona para acompanhar. A Arlete respondeu. Falou que não dá para usar arroz integral cozido. Tem que ser arroz integral cru. Põe aí de molho e você consegue fazer para amanhã. Tá bom? Faz e depois me conta. Posta a foto de você com o seu prato. Assim, ó... Grande beijo. A gente fica por aqui. Até amanhã.